Opa, boa tarde! Tudo 100% por aí? Espero que sim! Bora cair pra dentro porque o jogo aberto para o SC de hoje tá do jeito que o povo gosta, hein? Cheio de gols! Vem! Havaí bate a Ponte Preta fora de casa e encaminha a permanência na Série B. Hercílio Luz larga na frente do Marcílio Dias no jogo de ida da disputa da semifinal da Copa Santa Catarina, Joinville e Carlos Barbosa empatam no jogo de ida das quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Bora falar de futsal porque o Joinville entrou em quadra neste domingo pelas quartas de final da Liga Nacional de Futsal. Na partida de ida disputada no Rio Grande do Sul, o Carlos Barbosa e o Joinville ficaram no empate em 2x2. Eder Lima e Henrique marcaram para a equipe catarinense, enquanto Murilo e Hernani contra fizeram os dois do Carlos Barbosa. A partida de volta acontecerá no próximo domingo, 1h15 da tarde, no Centro Eventos Carl Hansen em Joinville. Em caso de novo empate no tempo regulamentar de jogo, o confronto vai para a prorrogação com nova vantagem de empate para o Joinville por conta da melhor campanha na primeira fase. Ou seja, o Carlos Barbosa precisa vencer para ficar com a vaga. E hoje tem mais catarinense em quadra. O Tubarão encara o Atlântico às 6h da tarde em Tubarão pela partida de ida das quartas de final. E o Havaí bateu a ponte preta com o placar magrinho, com significado gigante, no estádio Moisés Lucarelli. E deixou a permanência na Série B bem encaminhada. O Leão não tinha tempo a perder. Em jogo estava a permanência na Série B. Então, a primeira sapatada para tentar tirar o zero do placar foi do Giovani, que botou o Kaique França para trabalhar. O poste também teve participação fundamental para atrapalhar o início da festa havaiana no estádio Moisés Lucarelli. Primeiro, com Jean Lucas. E na sobra, ele tirou o gol do Poveda. Mas que trave danada, né não? O Havaí foi o dono do primeiro tempo. O vovô ficou aí parado, igual estátua, depois dessas duas na trave e da pressão do Leão na macaca. Acho que a gente fez um primeiro tempo bom, defensivamente muito bom. A gente praticamente não sofreu, apesar da ponte ter tido um volume de bolas diretas. As melhores oportunidades do primeiro tempo foram nossas. Já no segundo tempo, a oportunidade que apareceu surgiu dos pés do volante Wellington, que deu uma de ponteiro direito e largou Jean Lucas em cima da linha para a festa havaiana no Moisés Lucarelli. 1 a 0 para o Havaí. A ponte desesperada para sair da zona de rebaixamento foi ao ataque. E se o primeiro tempo do Havaí foi bom, o segundo tempo foi Igor Bom. O cara simplesmente fechou o gol na pressão do time paulista. Primeiro, nessa pegada, a queima-roupa do polvileiro. Esse polvileiro deve ter ficado muito irritado com o goleiro Igor Bom, depois dessa outra defesaça na bola rasteira. E a torcida, eu tenho certeza que vai sonhar com o goleiro do Havaí pelo menos uma semana. Principalmente depois dessa aí, que ele tirou quase de dentro da meta. Fim de jogo dramático no Moisés Lucarelli. Ponte Preta, ainda na briga contra o rebaixamento. 0, Havaí, com a meta da permanência na Série B. Bem encaminhada, 1. Foi muito importante, a gente sabia que hoje era uma sinal para a gente. Então, eu quero agradecer a torcida havaiana, que sempre me apoiou. Sempre falando comigo nas redes sociais, me apoiando na minha volta. Então, eu quero agradecer a Deus, cara, e a diretoria, que sempre me apoiou. E hoje, Deus lhe perseguiu a minha família e a torcida havaiana, que merece muito. Volto a falar que, no meu primeiro jogo, que foi inclusive contra a Ponte Preta no turno, a gente estava na lanterna, 7 pontos de sair da zona. E hoje, a gente, com essa vitória aqui, colocou uma distância importante da zona do rebaixamento. 8 pontos no momento. Quem trabalha no Havaí se sente muito bem. Eu estou trabalhando pela segunda vez e me sinto muito comprometido com a instituição. Não só como treinador, com a equipe, campo, jogo, bola. Eu me sinto muito comprometido com a instituição e esses jogadores, pelo que eu percebi também, desde o início. Então, acho que é um mérito muito grande desse trabalho coletivo e um mérito muito grande da força desses jogadores. São tão fortes que derrubaram o Mr. Barroca na comemoração. Para derrubar o Barroca tem que ser forte mesmo, hein? Matematicamente, o Havaí ainda não está garantido na Série B de 2024, mas com essa vitória, o Leão ficou bem perto de chegar na meta. Então, agora restam três rodadas para o fim da Série B. Isso quer dizer que tem nove pontos em disputa. O Havaí, atualmente, é o décimo terceiro colocado com 43 pontos. E o máximo que o primeiro, na zona de rebaixamento, que é a ponte preta, consegue somar é 44 pontos. Ou seja, o Havaí precisa de mais três pontinhos para se garantir na Série B de 2024, sem depender de ninguém. E os próximos compromissos do Havaí serão o CRB na ressacada, depois, na penúltima rodada, encara o Sampaio Corrêa fora de casa e fecha a Série B contra o Ituano, novamente, em Florianópolis, na ressacada. E amanhã, Chapecoense e Criciúma fecham a 35ª rodada. A Chape entra em campo primeiro. O Verdão do Oeste encara o CRB às 7 horas da noite, no estádio Rei Pelé. A Chape precisa vencer para continuar brigando aí para sair da zona de rebaixamento. Uma vitória não faz o time sair do Z4, mas deixa a equipe de Claudinei Oliveira empatado a inúmeros de pontos com o Sampaio Corrêa, o primeiro fora do Z4. Já o Criciúma entra em campo mais tarde, às 9h30 da noite, no Herberto Wilson, contra o já rebaixado ABC. E o time comandado por Cláudio Tencate briga para voltar ao G4 e se vencer. O Criciúma assume a vice-liderança da competição. Para cima, tigre! Vamos para um rápido intervalo. Fique por aí, porque depois tem mais futebol aqui no Jogo Aberto SC. De volta com o Jogo Aberto SC para falar de velocidade. E o final de semana ficou marcado também pelo grande prêmio do Brasil. A Fórmula 1 parou em Interlagos e a emoção começou até mesmo antes da largada. Já Neclerc, piloto da Ferrari que largaria em segundo, teve um problema no carro e rodou ainda na volta de apresentação. Vamos para a largada, movimentada e boa para Mercedes. Mas aí no meio do bolo, Albon e Magnussen se envolveram no acidente. Então, se uma largada agitada já é ótimo, imagina só duas. Pois é, na relargada, Hamilton tentou tomar a segunda posição de Norris, só que acabou perdendo para Alonso. Verstappen se segurou firme e Sérgio Pérez foi ganhando posições sobre Russell e Hamilton. Até encontrar o bicampeão mundial, Fernando Alonso. E essa, meus amigos, foi a grande batalha da corrida. O espanhol até que conseguiu se segurar, até a penúltima volta. Ele vai jogando por dentro, Sérgio Pérez sensacional! Pérez conseguiu a ultrapassagem, mas Alonso tomou a frente de novo. E se manteve, numa chegada emocionante. Uma bandeirada que confirmou também o ótimo segundo lugar de Lando Norris. E mais um passeio do tricampeão Max Verstappen. 17 vitórias em 20 corridas. Bora falar de futebol! Com um gol! Em cada tempo, o Ercílio Luz saiu na frente na primeira da semifinal contra o Marcílio Dias. O objetivo do Ercílio Luz de chegar à final da Copa Santa Catarina ficou um pouco mais perto de ser alcançado. Na partida de ida da semifinal disputada em Itajaí, o Leão do Sul venceu o atual campeão da Copinha, o Marcílio Dias. E olha, o primeiro tempo foi bastante movimentado. As duas equipes tiveram a chance de abrir o placar. Mas o time visitante foi mais efetivo. Antes de ir para o intervalo, aos 44 minutos, Ingro abriu o placar para o time de Tubarão. E aí, na segunda etapa, o Leão do Sul não precisou de muito tempo para ampliar essa vantagem. Com menos de um minuto de jogo, o Ercílio aproveitou a falha do Marcílio Dias e foi para o ataque. E Cleiton foi o responsável pelo segundo gol do Leão. O marinheiro até tentou amenizar o resultado, mas não conseguiu balançar a rede e acabou derrotado diante da torcida. Com essa vitória, o Ercílio Luz agora pode até perder por um gol de diferença na partida de volta em Tubarão, que mesmo assim se classifica para a final. Já o marinheiro precisa de pelo menos dois gols para levar a decisão para os pênaltis. E para conseguir isso, o time de Itajaí vai precisar quebrar um tabu. O Ercílio Luz não perde o jogo em casa desde novembro de 2021. São dois anos sem perder no Aníbal Costa. É a maior invencibilidade do futebol brasileiro como mandante. A partida decisiva, a partida de volta, vai ser disputada no próximo domingo, às três horas da tarde, no estádio Aníbal Costa. Lembrando que Havaí e Concórdia decidem a outra semifinal amanhã aqui em Florianópolis, no estádio da Ressacada. Mas antes de terminar o jogo aberto SC, vamos dar uma passadinha no estúdio do SC Acontece para falar com o meu amigo Ronaldo Perlido. Boa segunda-feira para você, Ronaldo. Conta para nós o que nós temos hoje no SC Acontece. Boa tarde para você. Olá, boa tarde, JP. Boa tarde a todos. Daqui a pouco vamos falar sobre emprego na cidade, no campo e também sobre a chuva. O governador foi ver de perto a situação no oeste do estado. Daqui a pouco a gente vai trazer estas e outras informações do SC Acontece, JP. Tá certo, Ronaldo Perlido. Um abraço para você. E você fique ligado porque daqui a pouquinho o Ronaldo Perlido está chegando aí. O SC Acontece, informações de todo o estado. E eu quero te agradecer pela companhia. Amanhã a gente volta aqui para o jogo aberto SC, bem de 30. Eu te espero porque esta semana vai estar bombando o esporte catarinense. Beijo e até amanhã. Tchau.